Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho bendito, ó Deus de poder, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais esse sábado na tua presença, te agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado, um Deus que tem zelado de nós, eu te louvo, meu Pai, pelas bênçãos, te louvo, meu Pai, pelas vitórias, te louvo pelos cuidados, tu és maravilhoso, meu Pai, tu és digno, ó Deus, de toda honra, tu és digno, ó Deus, de toda glória, todo louvor, toda adoração, pertence ao Senhor, ó Pai. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas, nós somos pecadores, precisamos, meu Pai, da tua misericórdia, precisamos, meu Pai, da tua graça. Nos ajude, meu Pai, nesses dias difíceis, nesses dias finais, a tua igreja crama pelo teu retorno, meu Pai, nós cramamos pelo maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, nos ajude, meu Pai, enche a tua igreja, meu Pai, do teu poder, enche a tua igreja, meu Pai, do teu Espírito Santo, Senhor, alega nossos corações, ajuda-nos, ó Pai, fortaleça, meu Pai, a nossa fé, fortaleça, meu Pai, o nosso ânimo, nós cramamos, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, tende misericórdia, abençoa aqueles que estão em eminência, meu Pai, abençoa as autoridades constituídas, dai vitória ao teu povo, Senhor, tende misericórdia de nós, visita, meu Pai, aqueles que estão em eminência, abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoe, meu Pai, nossos irmãos que fazem parte do projeto Pão em Salvação, abençoe e multiplique para cada um, Senhor, visite os nossos irmãos que fazem parte do canal Viva com Deus, do canal João Peixoto, canal Lideni Peixoto. Pai, conceda a graça a cada um dos teus servos, meu Pai, visite o teu povo, Senhor, aquela mãe desesperada, aflita, aquele pai desesperado e aflito, que não sabe o que fazer, tem de misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus, tenha compaixão, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, fortaleça a nossa fé, ajude a tua igreja, ajude, meu Pai, o teu povo, Senhor, ajude, meu Pai, a tua igreja, meu Pai, repreenda, meu Pai, todo o levante do inimigo quanto a tua igreja, todo o poder das trevas, todo o poder diabólico, todo o poder satânico, Senhor, queima, meu Pai, destrói toda a obra das trevas, Senhor, toda a obra do inimigo, meu Pai, vai queimando, vai destruindo, meu Pai. Em nome de Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.